Para mim, porque não conhecia algumas leis, por exemplo, lei dos direitos humanos, lei do direito à informação, mas já aprendi, e quase a lei do voluntário, voluntarismo, já consegui aprender, e acho que estou maturo, onde eu vou implementar com os meus colegas. Prazeres para o CAIC, e não só o CAIC, também, IREX e outros colaboradores que fazem com que as redes comunitárias cresçam.